em direção a Jerusalém, ele está na contramão do sacerdote e do Levita e quando ele vê, ele se aproxima, ele desce da sua cavalgadura o texto diz que ele se encheu de amor, de íntima compaixão quando ele encaixa, pegou o homem que estava ferido, machucado estancou, aleluia, os seus ferimentos ele pega uma faixa e passa sobre os seus ferimentos ele derrama azeite, ele derrama vinho e a Bíblia diz que ele o pega nos braços, coloca sobre a sua cavalgadura leva até uma hospedagem e cuida dele paga a sua hospedagem para o hospedeiro e ainda diz para o hospedeiro, eu estou indo de viagem quando eu voltar, se for ventura, ficar devendo alguma coisa eu te pagarei queridos, tem tantas lições que nós poderíamos extrair deste texto eu quero extrair pelo menos três lições importantes para nós aqui nesta noite para este congresso de conscientização missionária e foi isto que me trouxe a memória para trazer aos corações dos irmãos eu preciso destacar aqui três maneiras de se viver a vida e eu preciso pegar como base os ladrões e salteadores sacerdotes e levitas e o samaritano para trazer algumas verdades espirituais perceba que o primeiro aqui que eu quero destacar é o ladrão e os salteadores eles tem o estilo de viver a vida e qual é o estilo deles viverem a sua vida? primeiro, o estilo e a maneira é mais ou menos assim o que é meu é meu e o que é seu tem que ser meu esta visão aqui é uma visão de aproximação de alguém por interesse eles estão dizendo o que é meu é meu mas o que é seu tem que ser meu a qualquer custo esse tipo de pessoa só se aproxima da outra pensando naquilo que a outra tem e coisa terrível é você lidar com pessoas que só se aproximam de nós por causa daquilo que nós temos para oferecer eles são capazes de fazer coisas terríveis eles são capazes de puxar o tapete eles são capazes de caluniar eles são capazes de levantar falsas testemunhas eles são capazes de até tentar matar para roubar aquilo que é nosso esse tipo de pessoa nós devemos nos afastar delas por quê? porque elas tem um estilo de vida o que é meu é meu e o que é teu tem que ser meu a qualquer custo mas eu vim aqui nesta noite na autoridade do Espírito para dizer para alguém que me ouve o que Deus deu para você ninguém vai tirar ainda que apareça um espetalhão ainda que apareça um invejoso ainda que apareça um interesseiro Deus vai lhe dar o discernimento você vai se distanciar dele por quê? porque ele está de olho naquilo que é teu aí você diz mas pastor eu não tenho nada eu moro de aluguel eu não tenho carro não tenho casa não tenho dinheiro eu não tenho nada mas você tem algo que é mais precioso do que o dinheiro olha você tem algo que é mais valioso do que o dinheiro você tem algo que é mais valioso do que a prata não é isso que Pedro disse não fostes comprado com ouro não fostes comprado com ouro venha com mais além não fostes comprado com dólar com ouro com real tem coisa semelhante mas vocês foram comprados com o diabo não inveja aquilo que nós temos materialmente o diabo inveja aquilo que foi depositado em nós foi o que Paulo disse o vaso é de barro pois a excelência que vem ter os ladrões e salteadores representam esse tipo de pessoa são pessoas interessadas são pessoas invejosas dizem por aí que os invejosos eles não querem algo que é igual ao seu ou parecido com aquilo que você tem eles querem o que você tem eles querem tomar posse daquilo que é seu oh glória a Deus eles não querem o igual eles não querem algo parecido querem aquilo que é seu mas eu vou dar mais uma notícia para o inimigo das nossas almas não vai tomar o que é seu quer ver que não dá quer ver que não dá é só você lemar os capítulos de número 10 a partir do versículo de número 38 a seguir João e Tiago chegou até Jesus e perguntou e disse Jesus queremos que faça aquilo que nós iremos te pedir e a Bíblia diz que Jesus disse assim então o que queres que eu lhes faça no dia da sua glória eu quero que um do que eu me aceite ao teu lado e o meu irmão do outro lado aí Jesus disse rapaz isso daí eu não posso te dar por quê? porque o Pai já designou para alguém sabe o que Jesus está dizendo? o que eu tenho para alguém e eu não tiro e não dá para outro isso significa dizer que pode até alguém que ele não vai conseguir aleluia aleluia por quê? porque o Pai já designou para alguém aleluia então não fique com medo aleluia 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 o filho é teu o casamento é teu a família é tua o emprego é teu a cadeira é tua o espaço é teu irmão eu não tenho medo de perder espaço para ninguém por quê? porque os lugares que Deus já determinou para mim estão determinados aleluia aleluia o espaço geográfico que Deus determinou para mim está determinado por quê? pastor o céu Deus se cumprirá aleluia 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 eu estou sentindo Deus aqui aleluia eu estou sentindo graça de Deus aqui que nem alguém sentiu e não recebe esta presença aleluia 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 Reno amor paid aleluia 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 meu Deus eu não estou sentindo uma graça mas esse rivllo Santa Deus está dizendo para mim Eu vou fazer um brilho para convidar Eu vou virar de perto de você Quem não convém Está no mercado Quem quer te aconvelho Quem quer arrancar Quem quer sugar Mas não que eu te venha Eu vou arrancar no teu dedo Oi, amém 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 Em segundo lugar Eu quero destacar Sacerdotes e Levíticos E a sua maneira de viver a vida Oi, amém A Bíblia diz que eles viram E passaram-se de lá Qual é a ideia deles? Que é meu, é meu Que é seu, é seu Cada um por si Cada um por seu problema Cada um com a sua dor Este cenário é visível Nos nossos dias Este cenário é visível Mas só que a figura aqui É sacerdotes e Levíticos Queira que não Dentro da religião São as figuras Que mais se destacam E deveriam ser Os que mais deveriam Se importar com o próximo É, meu Mas a Bíblia diz Que eles viram E passaram-se de lá Eles tinham título Mas eles faltavam provisão É, meu Que provisão é essa? Atadura Azeite E viu E tem muita gente Se preocupando com o título Mas não tem provisão Essas pessoas Que se preocupam com o título Elas só querem usar Dentro do tempo E usar dentro do tempo É fácil Mas eu aprendi uma verdade Aquilo que eu recebo Dentro do tempo É pra me usar lá fora Aleluia Pra que que eu devo Eu devo ser cheio do Espírito Pra me desvaziar lá fora Desvaziar como? Pregando Evangelizando Pregando Pregando o folheto Vizentando Aleluia Mas nós temos o maior problema Do nosso século E a gente quer o título Pra ficar aqui É Deus Aleluia 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 É, Deus Oh, eterno Oh, eterno Eu sou cheio Mas quando eu vejo Alguém lá fora Mal trapilho Meu Deus Escute É melhor não ter o título E ter a provisão Aleluia É melhor ser um cooperador Cheio do Espírito Que prega o Evangelho Lá fora Do que Desculpa Eu não vim aqui Pra bater em ninguém Porque ser um pastor Com uma credencial Que não entrega nem o colher 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 Oh, glória Aleluia 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 O seu problema é seu Para você que arrumou É o Deus Estamos insensíveis Estamos é um enquadro a dor do próximo estamos olhando para a sociedade que está à nossa volta dizendo, o problema é seu meu Deus pastor João Deus me tirou daqui e me levou no estado mais longe de São Paulo chamado Roraime quando eu estava pregando Deus me deu uma mensagem para entregar para uma menina e eu disse para a irmã dê um abraço nessa jovem e ela foi abraçada de trás só que quando ela abraçou a outra de trás, Deus disse para mim chame ela aqui na frente eu chamei ela aqui na frente e Deus disse para mim, diga para ela não tirar a vida dela e diga para ela que ela não é uma calça perdida um zero à esquerda que ela é para mim um vaso precioso e que eu a amo e diga assim para ela a prova de que eu te amo é que eu vou lhe dar um abraço aí eu desci e abracei aquela jovem e disse Deus me mandou te dar um abraço quando eu olhei a igreja estava assustada eu não entendi nada eu só sei que depois do culto um casal me levava para comer, para jantar e ela disse pastor, hoje nós passamos uma vergonha eu disse, mas por que? ela disse, sabe aquela menina? ela contraiu o vírus do HIV a mãe dela expulsou ela de casa e nós aqui da igreja não queríamos nem pegar na mão dela e de repente o senhor vem lá de São Paulo eu não estou a preto e eu te disse que ela não é uma calça perdida ela tem pode ir à vida várias vezes a única pessoa que me mandou para elas que não era uma mulher mas a irmã da igreja estava insensível ela no próximo precisou deixar alguém lá de ir e levar lá para dar um abraço Será que vai ser preciso Deus fazer isso Trazer de um outro estado de fora do país Para dar um abraço em alguém que está precisando do lado de você Quanto dia? Quanto dia? Não é muita coisa, é um abraço Não é tirar amigo doce, é um abraço Não é, gente, que precisa de um abraço para levantar um vestido Amém, Jesus, amém, amém Amém Meu Deus Porque enquanto eu prego, nosso coração está sendo encharcado por um amor diferenciado Nós não podemos viver indiferente ao nosso próximo Nós somos expertos em dizer João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus, seu filho, para que todo aquele que nem crê Não pereça Mas tem a vida eterna Mas o mesmo João que escreveu o Evangelho em João 3,16 Escreveu a sua primeira epístola no 3,16 Ele diz E nós conhecemos o amor disto Que Cristo deu a vida por nós E agora nós devemos dar A nossa vida pelo próprio Senhor Deus amou e enviou Jesus Jesus agora se deu por nós E nós conhecemos o amor da morte de Cristo Ele disse agora o próprio que você enganou Como é que é o próprio? Dando a vida? Aleluia Mas como eu vou dar a vida se eu estou negando um abraço e um aperto de mão? É Aleluia Como eu vou dar a vida se eu passo milardo? Aferina Passando lá Aferina Há alguns dias, uns anos atrás, uns três anos atrás Eu fiz um investimento tão pesado com o moço Que eu fiz uma loucura Eu cheguei a pegar ele na rua e vou atender da minha casa Eu tenho três Agora eu tenho três filhos Se eu me tomava banho Embaixo do meu chuveiro Minha esposa ficou brava Mas ela não falou nada Foi uma loucura Eu aluguei em casa duas vezes para ele ter emprego Quem conhece aqui a relíquia O pessoal da área livre Deixou ele construir Em cima das fezes que descem Toda a área livre do córrego Ficava debaixo do barraco dele Eu disse Eu vou construir Tem uma casa aqui Só estou levando as duas pessoas lá pela pastora Que é impossível viver aqui Como é que nós vamos cavar a fundação Para levantar um cômodo aqui? E eu e o Lucas O menino do vidro Pisando em fezes Geladeira Aí eu consegui tudo para ele Ele tendo uma casa Ele casou Constituiu família Morou dentro da minha casa Duas vezes ele fraquejou Na segunda vez Era duas só Eu estava olhando Eu estava entre a cruz e a espada Eu estava chateado Porque eu tinha colocado ele Dentro de uma casa E tinha pagado um aluguel para ele E ele teve uma recaída E ele disse Pastor, estou indo lá para a Cracórdia Era duas da manhã Eu falei Meu Deus E agora? Não tem para onde levar Liguei para o meu compastor Falei O que você acha? Eu estou trazendo para casa Ele falou Pastor, eu não recomendo Mas eu disse Ele vai voltar para a Cracolândia Peguei ele de frente A prefeitura Tenho comida E levei Ficou 20 dias Coloquei novamente Dentro de casa Pastor, o senhor é bom? Não sou bom? Ninguém é bom? É Só que tem algo que foi Terranato Aleluia E só o amor faz isso Irmão Aleluia Aleluia Passou os filhos de lá A ideia é Eu não estou nem aí com seus problemas Quem é que vai querer lidar com o meio morto? O que o meio morto pode oferecer? O que o meio morto pode lidar? Para quem ir atrás de um meio morto? Mas um dia ela estava assim 24 horas Foi uma biqueira Eu cheguei a 11 da manhã Já era 8 do domingo Eu cheguei no sábado Já era 8 do domingo De repente bateu-me uma angústia Eu estava sentado com uma calça de moletom preta E uma camiseta regata vermelha Ferido Machucado Desesperançoso Depressivo Querer Mexe Acabou Se o retunço Naquela manhã Nem o diabo Diz me oferecer Mais um copo de bebida Naquela manhã Nem o diabo Diz Mais me oferecer Uma carreira de pó Para gerar E aí Pastor E aí Que eu ouvi uma voz Chegou suave no meu ouvido Filho O que fazes aqui? E ele falou comigo Pessoalmente Diz Levanta-te daí Vai para tua casa A noite Vem para minha Eu fui para a casa Eu falava Porque eu falo A noite Cheguei cedo no mundo Ele me abraçou E me disse Eu vou te encher Do meu espírito Eu vou te dar Eu vou te abraçar E alguém diz assim Este é o tempo Este é o tempo Eu vou te abraçar Te amar De olhar Eu termino agora Enquanto todos Ou melhor dizendo Sacerdotes e levitas Passam de largo Estão indiferentes Da volta do próximo Em contrapartida Jesus diz E subia Ou passava-se De caminho De viagem O samaritano O desprezado Pelos judeus O desprezado Pelos doutores Da lei E a Bíblia diz Pastor Que ele vinha Indiferente Do levita E do sacerdote A Bíblia diz Que os outros Viram E se distanciaram E passaram Pelo outro caminho Ou por outro caminho Mas a Bíblia diz Que ele viu E chegou perto Aleluia 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 Irmãos Escutam uma coisa Eu sempre estou pregando E talvez A minha voz Pode chegar agora Na África No Japão Pode ter um resultado Mas não Terá Um resultado Com o Evangelho Pregado de perto É Aleluia O Evangelho Corvou Aleluia 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 Não basta ver Ele chega perto É Deus Aleluia Aleluia Não basta Ele tem que se aproximar Só que ele não só se aproxima A Bíblia diz Que ele desce Ele está na sua No seu cavalo Na sua carruagem O moço O moço está caído Lá embaixo E ele diz Se eu quero ver Quem está lá embaixo De pé Eu tenho que descer E ficar no mesmo nível Aleluia 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 Pastor Eu quero ver Deus levantar o caído Então desça Aleluia Eu estou levando Para a minha igreja Aqui O negociado Eu sei que Enquanto Aleluia A gente está vivendo Um ano feito aqui E pastor Eu quero ver O filme da pessoa Que a gente deixou Para trás De quem nós poderíamos Ter trazido Que não Deus De quem nós poderíamos Ter estendido a mão Entendeu Mas peça atenção Ainda dá tempo Pode ser a gente Tudo aqui Pastor Eu quero ver Eu na ilha de pé Então desça Pastor Eu quero ver Eu na ilha de pé Então desça Pastor Eu quero ver Eu na ilha de pé Não desça Eu na ilha de pé Eu na ilha de pé Eu não vou sentir nada Eu não vou sentir nada Ele foi e chegou perto Ele disse Eu quero colocar de pé Quem está caído Quem está morto Oh Aleluia Eu preciso descer No mesmo nível Oh Aleluia Eu vou descer No mesmo nível Enquanto Levita E o sacerdote Estavam preocupados Com a cerimônia De se sujar De sujar Sua vestimenta É De se tornarem Impuros O homem O homem Que nem é citado Seu nome Desce Aleluia Só que ele não desceu Para ajudar Ele não desceu Para dar o sermão Quem mandou descer De Jerusalém Para vir Para Jericó Ele não desceu Para dar o sermão Ele não desceu Para piorar a situação Ele desceu E começou A estancar O seu dedo Aleluia 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 Ele não desceu Para gravar E depois expor Ele não desceu Para pegar A ferida exposta E lançar Nas redes sociais Porque se tem uma coisa Que é fácil É expor É a Deus Expor Todo mundo expor É a Deus Postar A ferida Dos ovos Todo mundo posta Eu quero ver você Pegar E estancar Onde ir Baixar Quebrar A fúria Lema Lema Dizendo Que o primeiro Alemão É tempo De atar Feridas Mas Já tem o diabo E seus adeptos A igreja Não foi chamada Para expor ninguém A igreja Foi chamada O prato 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 Eu vou A igreja E eu vou Vendo lá A calura Essas foram Não tem título Mas tem a calura Não tem título Mas tem a gente Não tem título Mas tem A gente Essa é a questão Será que dá para Glória Para Viva 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 Segura Viva 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 Aí na tempo, tem alguém pra ele Tem alguém que vai ir Tem alguém que vai chegar na tempo Na tempo, na tempo Na tempo, na tempo Aleluia Aleluia Talvez eu esteja pregando aqui nesta noite Aleluia Para aqueles que devem tomar as suas faixas Aleluia Seu azeite Seu vinho E tratar com alguém Mas talvez eu esteja pregando Para alguém que está lá embaixo Está aqui dentro, mas está ali embaixo Está vendo? Está machucado? Quer mais? Eu não vou mandar a mão Uma suela E Deus me trouxe aqui pra dizer Hoje é noite, eu te vou colocar de pé Hoje é noite Eu não vim aqui pra te julgar Eu não vim aqui pra te condenar Eu vim aqui Foi pra te ensinar Eu vou derramar Eu não vim aqui pra te ensinar Eu não vou需 muito certo Eu não vim aqui com alguém Foi pra te ensinar Eu não te ensinar Eu não vim aqui na frente Eu não vim aqui na frente Eu não devo entrar A CIDADE NO BRASIL Ele anda nas pernas Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque quando ele fez a acusação Quando ele fez a acusação Ele veio que estava batendo Irmãos, ele voltou no coração de medo Atença Esses dias eu estava lá no Jardim Anja Pastor Cláudio Quando eu perguntei de pregar Ele pegou o microfone E aquela mensagem impactou Ele disse assim Não, eu fui chamado Eu fui chamado Para cuidar de gente pastoreada Ele disse assim Sabe de uma verdade? Você sabe por que o médico Enturba o paciente? Porque ele vê Que ainda há sinais vitais Naquele paciente por isso Ele vai lá e enturba Porque ele sabe que ainda há uma esperança Da gravação Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Pois aqueles que a gente diz Já era Eles estão enturbados No hospital de Jeová Vai chegar alguém lá e vai dizer Ele tem vida Aleluia Se tem vida Então vamos Aleluia 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 Ele tem dough Ele pega aquele moço Ergue-o no chão Põe sobre a sua cavaleadura E vai até uma estalagem Uma hospedagem Paga A hospedagem E diz para o hospedeiro Cuidado Ele paga dois renários E paga E diz que eu vou ir Seguindo a minha viagem Mas eu vou voltar Se for ventura Se nós fossemos trazer uma analogia aqui E diríamos Que ele deve ir para a igreja Sobre os cuidados de um pastor E ele está dizendo para este pastor Vou te pagar Mas quando eu voltasse Te regasse nos amores Vou te pagar Aleluia Esse samaritano aqui Tem tudo a ver com nosso Cristo Por que pastor? Por primeiro Esse samaritano aqui Tem tudo a ver com nosso Cristo O grito de Isaías No capítulo 6 Ou o grito do céu No capítulo 6 de Isaías Quem me enviarei? Quem há de impor nós? Dentro de uma visão profética Os flores estavam Que não era só Em relação ao chamado de Isaías Mas era uma voz gritando dentro do céu Aí ele se apresenta E diz Estou aqui em cima Eles estão levados Romanos 3,23 Todos pecados e destituídos Estão da glória de Deus Repése os todos Estávamos mortos Em delitos e pecados Aí Jesus disse Se tem alguém Aleluia Caí Glória a Deus Aleluia Mas eu não quero ficar de longe Eu quero chegar perto E não vai acontecer Mas com o Paulo Ele desce Ele fica no mesmo nível nosso Ele assume Uma matéria de Arnaú Ele toma a fila do batismo Para ser exemplo Não tinha mercado Aleluia Ele se aceita Em torno e competidores Glória a Deus Aleluia Jesus desceu Tanto no seu nível Que ele não tinha nada Que o destacava dos demais Ele não tinha nada Nele que o destacava dos demais No que diz respeito A aparência Judas disse Vocês não vão reconhecer Então quando chegar lá Vai ter os onze E ele Eu vou dar um beijo Na face dele Para identificar Quem ele era Porque Jesus Era tão parecido Aos seus discípulos Que Judas disse O que Deus já faz E ele desce Ele desce como? Corando Aleluia Restorando Atenho Aleluia Estamos todos quebrados Na lona Aleluia Se você não Se você não se emocionar Com isso aqui Esquece o evangelho Perdeu o sentido Aleluia Aí ele me pegou Lá na fila do sábado E disse Vem para a cena Vem para a cena Vem para a cena Pastor cuida dele Aleluia Aleluia Só que o evangelho Ele é tão lindo Se o evangelho Que nós não conseguimos Comatear Não é o evangelho O evangelho Ele não é egoísta E Lucas 10 Jesus disse Eu estou podendo Poder para pregar Poder para evangelizar Deixa eu compartilhar Com vocês Ele disse Ele dá todo o poder Dos céus e meu Deus Eu vou dar para vocês Aí Deus ele diz Eu não dou a glória Para ninguém João 17 e 22 Para Aleluia Que é tudo e teste Eu não vou me dar Para ninguém Queria Jesus repartir Eu vou repartir Com eles Para que Nós sejamos Senhor Senhor E vai com a glória Este é o evangelho Ele te deu Para que você compartilhe Ele te enxerga Para que você compartilhe E vai achando a glória Se você puder Se você pudesse Se colocar de pressa Eu vou repartir Glória Eu vou repetir Você pode dar um abraço Mestre da pessoa Que está ao teu lado E mora por ela Moura por ela Faz o coração simples por ela vai, talvez ela está precisando talvez é o missionário que está ferido talvez é alguém que a outra eu vou te dar um minuto pra você fazer o coração compartilha algo que deixe de ir com ele compartilha algo que o Espírito de Deus lhe der com ela quem saia você é lá para todas que abraçam ao glória que desce ao glória que desce e os malos são de gilhados e os malos são de gilhados talvez vocês está ferido pra julgar mais hoje na noite em cura eu vou te encher novamente eu vou te encher novamente eu vou passar de novo 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 é tempo de se encher charava da porta que me envia saio charava da porta eu vou passar de novo 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 Amém. 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 Amém.